Existe algo, existe uma frase que eu falo muito na relação, que eu falo muito pra casais, mas também se aplica nesse contexto Que é, o homem quando casa ou se relaciona com a mulher, tudo que ele quer é que a mulher não mude Mas a mulher, quando ela se relaciona com o homem, quando ela consegue ele casar com o homem Ou quando ela consegue o tão desejado porta-retrato na estante, tudo que ela quer é que o homem mude Aí nesse contexto dela querer que o homem mude, ela começa a ser o que? Chata, mimizenta, pegajosa, cobradora E uma das coisas que é muito importante pro homem é a liberdade Quando ele sente que tem uma pessoa ali querendo colocar uma tornozeleira eletrônica nele Querendo ser fiscal de tudo que ele tá fazendo, ela perde, ele perde esse desejo por ela, porque ela passa a ser chata Então às vezes pode ser um sexo maravilhoso, mas no contexto do dia a dia, essa mulher é chata pra cacete Porra, mas também porque ela acabou querendo entrar num relacionamento com um cara que ela não... Se ela quer mudar o cara normalmente, é porque ela não... A maior parte das mulheres, ela não faz esse filtro Como você comentou, a maior parte das mulheres, ah, eu não sei porque eu entrei nesse relacionamento Ela não tem um checklist Ela não sabe o que ela quer Ah, se convencionou que hoje tá todo mundo ficando com o homem, barriga tanquinho Fudedor O cara assim, o cara assado, que tem que ganha em X por mês, que tem um carro do ano E aí você acha que aquilo ali vai ser o cara que vai suprir as suas necessidades Ao longo da relação, você vai vendo que você quer além daquilo ali Mas você comprou aquilo ali Então não adianta, você não vai mudar o outro Só quem tem poder de mudar alguém é ele mesmo E ainda assim é difícil pra caramba Porque a gente tem uma série de fatores que vão estar sabotando a gente quando a gente quer mudar E um deles é o nosso cérebro Então a gente tá o tempo todo ali se sabotando Eu quero mudar, mas eu não consigo porque o meu cérebro não quer sair da zona de conforto Então dentro do relacionamento, a mulher entra sabendo que tem um monte de red flag Mas ela acredita que ela é pepeca salvadora, de novo E o homem, ao contrário, ele casa ou ele se relaciona com a mulher Querendo que ela seja exatamente aquela mulher que conquistou ele Que seduziu ele, não que conquistou, que seduziu Então aquela mulher fogosa, aquela mulher gostosa, aquela mulher leve Aí depois que ela colocou a aliança no dedo Ela conquistou o arroba, aí ela acha que ela tá dominada Tá dominado, tá tudo dominado Não é? Porta-retrato na estante, a família comercial de margarina Então o homem, dentro da conquista, da sedução, ele tá ali curtindo o processo, o trajeto É, tô pensando em mim A Aline só não mudou ainda Mas o porta-retrato na estante conquistou Já tem O filho, a família margarina conquistou Só falta agora mudar Mas tá bom, tudo bem, se ela mudar Já falta botar a fotozinha junta, aí lascou, filho Mas aonde tem? No perfil não, né? Não, no perfil não, não Tem no perfil, não na falta de perfil Não, falta de perfil Manda um recado pra minha mãe Ah, é muito falta de identidade Manda um recado pra minha mãe, por favor Vai, fala pra minha mãe Isso é falta de identidade Isso, fala Aninha Aninha, minha mãe Aninha 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 Super heroína Você é você Então teu perfil tem que ser seu Pum Não do parceiro Cara, esse é Vamos lá Minha menina Assiste a chamada Quem é você sem o Marcelão? Mãe, quem é você sem o Marcelão? Quem é você sem seu trampo de funcionária pública Concursada, incrível Sem o filho Quem é você sem o do correio oficial e caso? Sem o gato Sem os três gatos, tá ligado? Tá adivinhando tudo Não, eu sei que o papo mil grau é gato É o gato, é verdade Ela tá ligada aqui Ficou com a minha mãe mesmo O mil grau Saudade dele Eu peguei uma gata agora adulta já Mas o mil grau não pode saber, entendeu? Então é segredo Espero que ele não esteja assistindo isso agora, mãe Deixa a muda essa hora na TV Senão o mil grau vai ficar meio bolado comigo Bebezinho Tem uma boa aí que eu preciso fazer aquele mix mil grau também? Vai lá, vai lá, vai lá Fazer uma boa pra Anny Sempre tem, mano Anny, sempre sai no banheiro também Sempre tem Capô Sempre tem, sempre tem Agora você pode ter acesso a respostas Exclusivas dos nossos convidados Que não vem aqui pro YouTube Pra nenhum outro canal Além de concorrer também A sorteios mensais Pra vir assistir o podcast Aqui do nosso estúdio Clica no primeiro link da descrição E vem conhecer todos os outros benefícios Da nossa comunidade Eu espero lá do outro lado, hein? Tamo junto